O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos Ele me leva, por amor do Seu nome. Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor é o teu pastor, é o pastor da tua casa, da tua família. Nada te falta. Tenha vontade de lutar, coloque os pés à frente e diga eu consigo porque eu tenho o Senhor, meu Deus, que é o meu pastor. Aquele que não me abandona jamais, aquele que está abençoando a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. E diga hoje com fé, eu confio, digamos juntos, eu confio porque o Senhor é meu pastor. Porque o Senhor é o meu pastor. Amém. Um abençoado dia. Bênçãos e graças de Deus. Bênçãos e graças de Deus.